O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, determinou hoje a delimitação de áreas nos municípios de Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo, localizadas no entorno do convento e da igreja de Nossa Senhora da Penha, tombados como patrimônio histórico. A medida pretende evitar que sejam erguidas, sem autorização do órgão, construções ou qualquer tipo de estrutura que dificulte a visibilidade do santuário, erguido em 1568, em um penhasco a mais de 150 metros de altura. Um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, o convento e a igreja Nossa Senhora da Penha, foram tombados como patrimônio histórico nacional em 1943.